Vamos orar pelo nosso pastor, soberano Deus e querido Pai, te apresentamos o teu filho que está em tuas mãos, a quem tens ungido para liderar as nossas vidas, usa mais uma vez tremendamente para as nossas vidas e nós te agradecemos Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluias, glória ao nome de Jesus. Amados do Senhor, abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Êxodo capítulo 3, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse mais, e disse Deus mais a Moisés assim, dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. Deus a Moisés, este é o meu nome eternamente, este é o memorial de geração em geração. Deus é imutável. Amados, eu acho que vocês, às vezes, fazem o que eu faço, que eu fico, às vezes, quando eu estou parado assim, num canto, eu começo a pensar sobre as coisas de Deus. A maneira como Deus usa as pessoas. Você veja bem que Moisés, com 80 anos de idade, Deus não deixou ele possuir nada, a Bíblia diz que ele não tinha nada. A Bíblia diz que ele estava pastoreando um rebanho de Getro, seu sogro. E Moisés, com 80 anos de idade, é chamado por Deus para a missão mais árdua da história da Bíblia, fora a missão de Jesus Cristo. E o que Moisés tinha era um cajado. E quando Deus perguntou para ele, se você continuar lendo os textos, você vai ver Deus dizendo, o que é que você tem na mão aí? Ele fala, eu tenho uma vara, pronto, é isso aí que você precisa. E Deus manda Moisés, com um cajado na mão, ao encontro do exército mais poderoso da terra. E Moisés vai. E essa mensagem vai falar um pouco aos nossos corações, porque tem hora que a gente espera, pastor Henrique, um grande ribuliz para abençoar nossas vidas. Não é verdade? Quantas vezes eu pensei assim, quem é que vai poder me ajudar? Eu olhava para meus parentes pensando, qual será que tem mais dinheiro na poupança? Vocês estão rindo por quê? Vocês também pensam, é? Ah, estamos nos identificando. Eu pensava, quem é dos meus parentes, minha irmã Fátima, Carminha, Nonato? Acho que Nonato. Mas eis que, ter dinheiro é uma coisa, e coragem para emprestar é outra. Todo mundo rindo, hein? Nós já levamos muitos não de quem a gente pensava que vinha de lá, né? Ah, pois é, quando Moisés chega lá, Moisés diz para Deus, ele diz para Getro, aliás, que ia ver se os parentes deles ainda estavam vivos. Ele não tinha notícias de lá. 40 anos nas terras de Midian, constituiu uma nova família, e agora com passos lentos, pastoreando o rebanho de Getro, seu sogro, é chamado por Deus para ir tirar o povo do Egito, e ele vai para lá, levando apenas uma mochilinha, farinha, azeite. Aquele tempo não tinha essa rapadura cariri, não. Vai para lá, irmãos, somente com isso, e chega lá sem nada, e quando ele chega lá para dizer que veio para salvar o povo, eu tenho a impressão que aquele povo deve ter olhado para ele, deve ter dito, rapaz, esse véio, além de véio, ficou doido, foi? Porque onde a gente menos espera, é de onde Deus tira para te dar. Olha, você às vezes olha uma situação e diz, aqui não vai dar em nada, e Deus faz transportar as bênçãos sobre a sua vida. Deus derrama bênçãos de onde você não espera vir. Ninguém esperava no deserto a água da rocha, Moisés tocou, foi água que deu de beber a todo mundo, ao rebanho a todo mundo. Esta noite Deus está dizendo assim, vai vir de onde você não espera aí, viu? Eita glória! Eita glória a Deus! E Moisés chega lá, irmãozinho, com aquele jeitinho dele, ele diz que não sabia falar, que era pesado de língua, Deus diz, tem problema não, mandarão te ajudar, porque Deus não aceita desculpas. E Deus manda Moisés para lá, e os irmãos conhecem a história das pragas, a abertura do mar vermelho, a caminhada, conhecem a história das codornizes caindo do céu, o maná, conhecem toda a história da chequinada, da coluna de fogo, da manifestação do poder de Deus em pleno deserto, conhecem toda a história e a chegada do povo até a terra prometida. Mas no meio do caminho, Moisés morreu. E aí? Três milhões de pessoas, ou pelo menos perto disso, no deserto, lá não tinha farmácia, pagamento, não tinha supermercado de rebolsa, aqui, lá não tinha nada disso, era só pedra, areia, e muito calor. Quem ficou? Josué. E Josué teve um medo tão grande, que no capítulo primeiro do seu livro, você vê Josué meio assim, Deus disse para ele, Moisés, meu cérebro morreu. Agora o negócio é com você. Mas não temas não, você vê Deus dizer no capítulo 5, para ele, assim como no capítulo primeiro, versículo 5, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Era uma palavra para ele sossegar, mas ele continuou com medo. E no capítulo primeiro, no versículo 9, Deus diz, não foi eu que te mandei, Josué? Não tenha medo, eu serei contigo, por onde você andar. Aleluia. Aí Josué falou, agora eu entendi a história. E Josué foi, hoje, ainda hoje, nos dias atuais, Josué é considerado, pelos comandantes de exército, do mundo inteiro, o maior estrategista militar, de todos os tempos. O exército de escravos, formado no deserto, mas ensinados, por quem tem poder, pelo rei dos reis, senhor dos senhores, Jeová, foi quem preparou ele, para a batalha. E no meio dessa caminhada, Josué derrota muitos reis, vence muitas barreiras. Mas não tem hora, que você vai, que vai e para. Teve um momento, que Josué parou, irmãos. A palavra vem dizer, que o rio Jordão, estava pelas ribanceiras, que eram a época de cheia. E ele estava, com 3 milhões de pessoas. No meio daquelas pessoas, havia criança, havia anciões, havia animais. E ele para ali e diz, vamos acampar aqui. E acampa. E ele estava preocupado, porque agora, toda a confiança daquele povo, era nele, Moisés já tinha morrido. E de noite, Josué está deitado, e de repente, um clarão, irmãos. Eita glória. Clareou tudo. Quando Josué olhou, olha lá o varão, com a espada na mão. A palavra diz, que ele estava, com a espada desembanhada, estava fora da bainha, estava na mão. Josué enterrou dos pés, perguntou, você é um dos nossos, ou é dos nossos inimigos? Ele ouviu, aquela voz linda, dizendo, não, eu sou, príncipe, dos exércitos, do Senhor. era o próprio Jesus Cristo, e ele falou para ele, tira as sandálias, dos teus pés, Josué, porque a terra que tu estás, é terra santa. E Josué ligeiro, tirou as sandálias, se prostrou, jogou o rosto em terra, e diz, o que diz, meu Senhor, ao teu servo? Eu quero dizer, que quando a situação, parecer muito difícil, o próprio Cristo, virá com a espada, desembainhada, para resolver a nossa situação, o próprio Deus, vai vir pelejar por nós. Eu estou dando um passeio na Bíblia, para nós contemplarmos, a fidelidade de um Deus, que não falha, de um Deus, que não nos deixa. Irmãos, eu quero voltar, lá no Horebe, naquela saça ardente, aquele velho, de 80 anos, achando que o tempo, tinha passado, ele jamais imaginou, retornar ao Egito, ele vivia dia e noite, pensando nos seus entes queridos, pensando, se sua irmã era viva, se sua mãe era viva, seu pai, sua família, os seus pais, ele já nem pensava mais, e o Deus, que ressuscita sonhos, se manifestou, numa saça ardente, e ele observou, que aquela saça, não se consumia, queimava, mas não se consumia, e Deus fala, com ele ali, Josué, estava no Egito, filho de Num, criado, na escravidão, havia apenas, um sonho, será que um dia, Deus vai nos libertar, será que um dia, Deus vai ter misericórdia, de nós, porque nós sabemos, que nós viemos para cá, pelos nossos antepassados, que desobedeceram a Deus, que adoraram, que foram idólatras, adoraram imagens, de escultura, adoraram, deuses estranhos, será que ele, veio para cá, mas os ouvidos, de Deus, estavam inclinados, sobre as orações, do Egito, dos filhos deles, que ali estavam, eles só não imaginavam, que era um velho, de 80 anos, que ia lá, resgatá-lo eles, nós não imaginamos isso, mas nós, nós não pensamos nisso, mas Josué, enfrentou muita oposição, porque Moisés, era um grande líder, Deus manifestou ao povo, o poder dele, sobre a vida de Moisés, muitas vezes, para confirmar, o chamado de Moisés, mas Josué, não tinha isso, agora o povo, que foi, conduzido por Josué, uma coisa, eles tinham certeza, no braço de Josué, tinha uma espada, que cortava, que matava inimigos, Deus era com ele, e eles estavam confiando, somente na estratégia militar, mas nas margens, do Rio Jordão, quando eles chegaram, e falaram, vamos ficar aqui, vamos comer tudo, que a gente tem aqui, e depois, e de repente, o dia amanhece, na noite anterior, Jesus tem aparecido, para Josué, e Josué se levanta, e diz, diga aos sacerdotes, que pegue a arca da aliança, e marche para o Jordão, porque ele vai se abrir, e o povo diz, será que vai acontecer, aquilo que aconteceu, no mar vermelho, e quando os sacerdotes, colocaram a planta do pé, na água, o rio Jordão, se abriu, e a pés enxuto, mais uma vez, o povo de Deus, atravessava aquele rio, aleluia, glória a Deus, como deve ter sido, glorioso, aquele momento, como deve ter sido, lindo, extraordinário, aquele povo, mais uma vez, passando a pés enxuto, e dizendo, realmente, Deus é com Josué, assim como ele foi, com Moisés, ele está sendo, com Josué, e agora, chegam do outro lado, Jericó, muralhas gigantes, e eles pensam, mas um obstáculo, eles não podiam, ocupar aquela terra, sem destruir, o reinado de Jericó, se não ia ter inimigos, no seu encalço, e Josué, mais uma vez, para e diz, acampem-se, foi aí, que apareceu, o príncipe dos exércitos, do Senhor, e deu a estratégia, de rudear, você sabe, que eu tenho observado, na minha vida, que o Deus, ele gosta, às vezes, que você contemple, o problema, sabe por quê? porque se você, não contemplar, a dificuldade, e Deus resolver, você não vai dar, muito valor não, mas se você, imaginar, que ela é grande demais, que é impossível demais, a hora que Deus, resolver, você vai dizer, foi Deus que resolveu, porque eu não, conseguiria resolver, e rudear, aquelas muralhas, para o povo de Deus, era algo, extraordinário, porque eles, viam as muralhas, construídas, pelo povo de Jericó, o tamanho, que elas eram, a largura, a altura, nove metros, de altura, a largura, alguns dizem, que chegava, a seis metros, ou até mais, porque a casa de Raab, e a prostituta, era construída, em cima da muralha, diz a palavra, mas só que no sétimo dia, obedecendo a palavra de Deus, ao tocar as buzinas, e a gritar, é por isso, que o povo, censura, crente, pentecostal, mas não pode censurar não, porque Deus diz, toque as buzinas, e grite, Deus diz, está escrito, em Isaías, capítulo 58, quando você gritar, eu responderei, eis-me aqui, Deus não quer crente, calado não, Deus quer crente, é dando glória, Deus quer crente, é vivendo, o poder, que ele tem, na tua vida, e quando o povo, chega ali, meu irmão, que mete o grito, as muralhas, vão ruir, depois de sete dias, de zombaria, foram sete dias, o povo de Jericó, rindo deles, rodeando a muralha, ei, você tem falado, do seu milagre, aleluia, tem gente, que não acredita, mas acredite, eles rodeavam, as muralhas, e o povo de Jericó, dizia, tu doido, rapaz, esse povo é tu doido, ele sabe, que não entra aqui, ele sabe, que não vão conseguir, passar essas muralhas, ele sabe, que não vão conseguir, e via, todo aquele exército, rodeando as muralhas, e no sétimo dia, a zombaria, foi maior, mas quando, veio o barulho, das muralhas ruindo, eles ficaram sabendo, quem era o Deus de Israel, o Deus de Israel, vai ser conhecido, na tua vida, quando você for curado, quando você for abençoado, a sua família, vai reconhecer, não tenha medo, do desprezo, não, meu irmão, quando eu comecei, a ser pastor, na minha família, no meio da minha família, e a gente falava, Chico, pastor, estou dizendo, mesmo, é só o que faltava, hoje, sabe o que é, que eles dizem, verdadeiramente, Deus é com Chico, não conheço, nenhum pastor, como Chico, Chico, ora por mim, estou doente, Chico, ora, estou com a causa, na justiça, é para, ligando de tudo, quanto é lado, pedindo oração, vai acontecer, a mesma coisa, com você, marche, rodeia as muralhas, porque elas vão ruir, Deus vai derrubar, as dificuldades, da tua vida, Deus vai te honrar, no meio dessa peleja, aleluia, vamos lá, para o lagar de Gideão, a homem fica, dando uns pulos, aqui na Bíblia, até terminar o horário, viu, essa pregação, se tivesse tempo, a gente prega 10 horas, isso aqui, pastor, Gideão está no lagar, traga o álcool, traga a minha, traga o álcool, senão, eu vou ficar muito doidão, aqui amor, o cara cheirando o álcool, a mulher botou o negócio, para passar o microfone, enfiei no nariz, daqui a pouco, vai acontecer comigo, o que aconteceu com Ana, Ana orando, ele disse, você está bêbada, não, eu estou amagurada, alguém vai dizer, pastor, você está bem, você não está muito, é alegre, estou vibrando, em pregar a palavra de Deus, essa noite, aleluia, aí Gideão, está no lagar, Gideão, acostumado, acolher, os amalequitas, levavam tudo, ele foi para o lagar, porque o lagar, era o lugar de, trabalhar as uvas, para fazer o vinho, só que, quando ele está lá, ele está lá, tem umas paredinhas, assim que eles ficavam, pisando as uvas, ele está lá, malhando no trigo, lá dentro, lá, agora imagina, quem estava de olho nele, o anjo, o anjo chegou, ficou assim, o anjo, eu dou para o visto, a pose do anjo, aí ele não prestou atenção, no anjo não, irmão, o anjo disse, varão valoroso, quem eu? é, não, eu sou da tribo de Manassés, a menor tribo de Israel, eu sou a menor da casa do meu pai, pois é você mesmo, é você mesmo que Deus escolheu, porque quando você se sentir pequeno, Deus te faz grande, quando você se sentir ninguém, Deus te faz alguém, quando você achar que não vai ser chamado para a missão, você é o escolhido, só que Gideão, com aquela mania, de só derrota um grande exército, com outro grande exército, convocou 32 mil, e ele disse, vou falar com Deus, que ele vai mandar mais 30 mil, Deus falou, é muita gente, como é que é senhor? muita gente, e ele terminou marchando com 300, mas 300 com buzina, 300 fazendo barulho, 300 com fé, 300 que tem o Espírito Santo, 300 que sabia, que estava indo em busca da vitória, e sabia que a vitória vinha do Senhor, oh glória, o negócio é marchar com quem tem buzina, com quem está com as baterias carregadas do Espírito Santo, e a vitória foi grande irmão, ninguém furou ninguém, só quebraram os cântaros, e derrotaram os inimigos assim, quando você se sentir cercado, adore, você canta um hinho, não é quando vai tomar banho no banheiro, depois na hora que a coisa arrochar, você canta três, vai acontecer duas coisas maravilhosas, você vai adorar mais a Deus, e vai tomar um banho, e ficar mais limpinho, um banho mais demorado, se a conta da carne vier um pouco mais alta, não tem problema não, porque o dinheiro para pagar vem, e aí o que é que acontece, o rei Josafá, cercado por uma série de inimigos, homens de várias reinas, pessoal de várias tribos, se reuniu todo mundo, vamos tirar ele do trono, vamos tomar tudo que ele tem, e Josafá, na hora que ficou sabendo, a Bíblia diz que ele temeu, o capítulo 20 de segunda crônica, ele teve medo, mas no meio do medo, ele chamou o povo de Judá e Jerusalém, para jejuar, para orar, e quando ele estava bem angustiado, o profeta veio e diz, olha, quer saber de uma coisa, Deus está dizendo para você, que nessa peleja, você não tem que pelejar não, queira que vai tomar de conta de tudo, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, aí quando a palavra de Deus chegou, ele disse, agora eu vou e adorar, agora você imagina, a formação da guerra, os inimigos estavam lá, no campo de batalha, porque eles marcavam fora da cidade, para não matar as crianças, e estavam lá esperando o exército de Josafá, Josafá saiu, começou a preparar o exército, para ir, chamou você, e você, você, vem cá, você tem instrumento, fica aqui, você canta, fica aqui, você aqui, você tem espada, fica ali, o pessoal, espera aí, a gente é um soldado, com espada vai ficar atrás, os levitas vai na frente, não entenderam a formação, do rei Josafá, mas é porque o rei Josafá, já tinha recebido de Deus, essa palavra, e ele sabia, que crente vence na adoração, então ele colocou, adorando na frente, e a palavra de Deus, vai dizer, que lá houve uma grande confusão, os inimigos se mataram, e os que queriam tomar de Josafá, fizeram, foi deixar para ele, tantos despojos, que ele passou, quatro dias, com seu exército, transportando, que era coisa demais, quer receber uma palavra hoje, sabe aquela questão, da tua vida, tem gente pensando, que vai tomar de você, ele vai te dar mais, ele vai te abençoar mais, tem gente pensando, que o advogado dele, é melhor do que você, é porque ele não sabe, o nome do teu advogado, quando ele perguntar, você diz, o nome dele é, doutor Jesus Cristo, nunca perdeu uma causa na vida, porque ele julga, condena, absorve, ele faz do jeito que ele quer, e nessa peleja, não vou ter que pelejar, porque vai me dar ganho de causa, aleluia, o rei Ezequiel, cercado, o anjo matou, 85 mil, aí nós vamos subindo, para a palavra, subindo, 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 e chegamos então, a um momento, que estamos, vivendo a época, do ministério, de Jesus Cristo, os religiosos, daquela época, não conseguiam fazer nada, eles não tinham poder, para resolver nada, eles não tinham intimidade, com Deus, os fariseus, os saduceus, os escribas, o sacerdote, o sumo sacerdote, aqueles homens, não tinham intimidade, com Deus, para realizar milagres, e Jesus, chega ali, nascido, posto numa manjetoura, chega ali, de uma forma humilde, quem é ele, não é ele, espera aí, esse menino aí, não é aquele filho, do carpinteiro não, do José, eles estavam admirados, com o que Jesus, vinha fazendo, não é filho, de José, filho de Maria, é, pois é a mesma coisa, que vão dizer com a gente, já estão dizendo por aí, não é fulano não, é, e recebeu essa bênção, todinha, é, porque Deus é com ele, e Jesus, sai fazendo maravilhas, naquela época, irmãos, coisas tão grandes, que ninguém, conseguia entender, quando disseram, que Jesus, ressuscitava os mortos, houve um impacto, muito grande, impacto maior, foi quando Jesus, chegou em Betânia, depois de quatro dias, de Lázaro morto, e falou, Lázaro, vem para fora, Lázaro, porque chegou a vida, e Lázaro, vem para fora, e você imagina, as conversas, que saíram naquela época, desses milagres, que Jesus fazia, e o maior impacto, naquela época, irmãos, foi quando Jesus, foi crucificado, porque ninguém, entendeu nada, como é que você, você, olha, você imagina o seguinte, você olha uma pessoa, da cidade aqui, que tem um certo dinheirinho, tem um comércio, de repente, ela fica pobre, você se assusta, mas fulano, tinha as coisas, ficou pobre, imagine você, ouvir falar, você acompanhar, o ministério de Jesus, vê ele curar, vê ele ressuscitar, vê ele caminhar, sobre as águas, vê ele acalmar o vento, a tempestade, de repente, vê ele na cruz, e aí, de repente, meu irmão, no terceiro dia, ele surge, no terceiro dia, ele ressuscita, e é visto, por mais de 500 pessoas, eu tenho a impressão, que muita gente, olhava para Jesus, assim, deixa eu tocar nele, ver se é mesmo, ou se é um fantasma, e queria pegar nele, e tocar nele, porque muita gente, não acreditava, naquilo que pudesse acontecer, porque, não havia acontecido, nada parecido, anteriormente, eu estou dizendo, essa palavra, porque nós estamos aqui, diante de crentes, que estão aqui, estão conosco, na internet, que vai acontecer, que vai acontecer, coisas na sua vida, que nunca aconteceu, anteriormente, que você vai olhar, para trás, e vai dizer assim, meu Deus, quanta coisa maravilhosa, o Senhor realizou, na minha vida, quanta coisa grande, o Senhor fez, na minha vida, as pessoas, não acreditavam em Jesus, porque, para eles, ele era filho, do carpinteiro, mas ele era filho, do Deus Altíssimo, chamado por Deus, para a grande missão, que ele tinha, de trazer salvação, ao mundo, desde o tempo, lá atrás, que Deus, vem mostrando, o seu poder, a sua fidelidade, mostrando, a cada um, as pessoas, de todas as gerações, por onde passaram, os profetas, o poder extraordinário, de Deus, eu quero voltar, rapidamente, lá na Babilônia, Nabucodonosor, entra lá, cheio de pompa, trazendo acorrentado, os judeus, manda fazer estátua, para ser adorado, a grandeza, daquele homem, era muito grande, de repente, o povo, estava vendo ele, comendo capim, Deus, botou ele, para comer capim, Deus, humilhou ele, de uma maneira, tão grande, que, os filhos de Deus, que estavam na Babilônia, sabiam que era Deus, mas, os babilônicos, achavam que ele tinha ficado, era doido, mas, ele teve que admitir, depois da fornalha ardente, que o Deus de Sadraque, o Deus de Misaque, e de Abedinê, era que era Deus, então, as pessoas, que veem nós, crentes, se vindo a Deus, que acham, que somos loucos, que acham, que nós temos, uma fé desvairada, em determinado momento, de nossas vidas, eles vão ver, as maravilhas, de Deus, das nossas vidas, os milagres, de Deus, das nossas vidas, as grandezas, de Deus, e vão admitir, verdadeiramente, foi Deus, quantas curas, quantos milagres, quantas maravilhas, tem acontecido, em nosso ministério, e eu fico maravilhado, com as coisas de Deus, como ele trabalha, no coração, do simples, do humilde, humilde, irmão, não é pobre não, humilde, é quem tem coração, quebrantado e contrito, você pode ter, todo o dinheiro do mundo, e ser humilde, e você pode ser, pobre e arrogante, humilde, é uma questão, 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 espiritual, é uma questão, de viver, o que Deus tem, para nós, Deus não gosta, de coração altivo, um coração, quebrantado e contrito, Deus não despreza, então, para viver, as coisas grandes, de Deus, nós precisamos, ter esse coração, cientes, do poder de Deus, amém, amados, eu espero, que essa palavra, tenha enchido, seu coração de fé, você que chegou, aqui hoje, hum, você que chegou, aqui hoje, dizendo, Deus fala comigo, a palavra de Deus, hoje é dizer, o eu sou, sou na sua vida, eu sou contigo, o eu sou, está dizendo, para você, hoje eu sou na sua vida, e não há nada, impossível para mim, as situações, da vida, quem resolve, é Deus, Deus é quem, resolve tudo, Deus é quem, atua em todas as áreas, entrega, teus caminhos, ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, Salmo 37,5, tem alguém aqui, esta noite, que quer entregar, sua vida para Jesus, alguém que está, afastado do Evangelho, quer voltar para Jesus, você, vem aqui na frente, para a gente orar, por você, primeira alma, para Jesus, cadê a segunda pessoa, que quer esse Deus, poderoso, pastora, receba ela ali, pastora, pastora, receba ela ali, pode subir ali, cadê a segunda pessoa, para Jesus, quem está afastado do Evangelho, quer voltar hoje, quem é que quer hoje, dizer, Jesus, eu quero caminhar novamente, na tua presença, Deus, eu não quero caminhar, sem ti, venha, não tenha vergonha não, não tenha vergonha, venha, Jesus carregou a cruz, por nós, vem aqui na frente, para a gente orar por você, venha, pode vir, quem é que tem mais aí, está aceitando, amém, como é o nome dela, irmã Tereza, está aceitando Jesus, ela não está voltando, está aceitando Jesus, cadê, cadê as pessoas, cadê a segunda pessoa, para Jesus, essa noite, ontem, lá na casa do pai, a irmã, como é o nome, irmã Geísa, ela está se recuperando, de um câncer, e o marido dela, não era crente, e ela vinha orando, para ele ser crente, sabe o que Deus fez, Deus fez ele sonhar, que ele aceitava Jesus, com o pastor Chico Chagas, quando terminou o culto, lá ontem, eu fui lá conhecer ele, pastor Aldri, vamos lá, Chico, conhecer ele, quando eu cheguei lá, ele nem me contou o sonho, ele disse, pastor, eu sonhei com você, falei amém, foi um sonho bonito, ele disse, foi, falei, vamos aceitar Jesus, ele disse, eu quero aceitar Jesus, sonhei com o senhor, que eu aceitava Jesus, com o senhor, falei amém, eu orei por ele, e ele aceitou Jesus, o irmão Francisco, amém, então vamos orar pela irmã Tereza, a igreja estenda as mãos para ela, pai, no nome de Jesus, aqui está tua filha Tereza, Deus, confessando o teu nome, como senhor e salvador de sua vida, pai querido, Deus amado, a alegria no céu é grande, teus anjos, entoam canção de louvor ao teu santo nome, pai, o nome da tua filha, agora está sendo escrito, no livro da vida, pai, oh Deus, toma conta dela, abençoa ela, Deus, coloca ela em teus braços, dá o caminho certo, para tua filha seguir Jesus, que ela sinta a alegria do primeiro amor, pai, que ela viva no primeiro amor, pai, que ela seja cheia do teu santo espírito, que haja um derramar, Senhor, da tua alegria no coração da tua filha, resolve tudo na vida dela, meu Deus, coloca tudo no seu devido lugar, para que a tua filha te sirva com alegria, e sabendo que tu és Deus na vida dela, amém, irmã Tereza, a paz do Senhor, Deus lhe abençoe, levanta só a sua mãozinha assim, liga, liga, pega o outro, pega o outro, tem que fazer uma confissão, estava esquecendo a confissão, viu, fica aqui mais nós, que Deus vai te abençoar tremendamente, diga assim, eu, eu, Tereza, Tereza, aceito, aceito, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, como único, como único, e suficiente salvador, e suficiente salvador, da minha vida, da minha vida, aleluia, glória a Deus, amados, eu quero orar dizendo assim, Deus, como pastor dessa igreja, Deus, como anjo dessa igreja, eu quero lançar aqui, Deus, uma bênção sobre o teu povo, Deus, eu quero lançar a bênção de Abraão, sobre o teu povo, Deus, eu quero pedir, Deus, que o Senhor, que o Senhor os encha, Senhor, da tua presença, que o Senhor realiza os desejos, do coração de todos, que estão aqui, e estão conosco, na internet, Pai querido, Deus amado, na autoridade, do nome de Jesus Cristo, na autoridade, do sangue, do teu Cordeiro, eu lanço, a bênção do céu, o derramar, das janelas dos céus, sobre a vida, do teu povo, que veio aqui, te adorar, sobre o teu povo, que adora, pela internet, que eles sejam abençoados, que seus sonhos, sejam realizados, que a tua presença, seja constante, que eles possam sentir, que esta semana, vai ser diferente, Jesus, vai ser na tua direção, debaixo das tuas bênçãos, é isso que eu peço, e agradeço, no santo nome, de Jesus Cristo, queridos, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas, do Espírito Santo, seus frutos, seus sonhos, e consolações, seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre, e a igreja abençoada, diz amém, Deus abençoe a todos, quarta-feira, tem quarta-feira profética, começando no meio-dia, Deus abençoe, em nome de Jesus, quer aceitar Jesus? existe um Deus no céu, que a letra não quer mais, vem, traga ela, olha a criancinha, dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus, mais uma alma, para Jesus, olha aqui, o tamanho dela, emocionada, chorando, dizendo, eu quero Jesus, aleluia, glória a Deus, filha de milente, amém, como é o nome, como é seu nome? Gabriela, Isabela, vamos morar por ela, isso aqui já é de Jesus, vai só confessar, né Isabela? Deus abençoe a tua filhinha, Deus, oh Deus, alegria grande, o Senhor disse, que o reino dos céus, é dos pequeninos, deixai vir a minhas criancinhas, pois delas, é o reino dos céus, vai querido, toma conta, da vida da Isabela, de sua mamãe, de sua família, Deus, oh Deus, ampara a tua filha, em todos os momentos, da vida dela, e cria ela para ser uma profetinha do teu reino, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém, dá um beijinho nela, amém Isabela, glória a Deus, Deus abençoe, louvado seja o nome de Jesus, obrigado amados.